Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos, eu vou trazer um vídeo muito interessante para vocês Sobre como germinar semente de jaca Isso mesmo, a gente vai aprender a fazer mudas de jaqueira a partir da semente Muito simples, muito fácil de fazer Assiste o vídeo aí, que o passo a passo está bem completo Então espero que vocês gostem do vídeo aí Mas antes disso, venho pedir para você que não é inscrito no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo conteúdo novo Sempre trazendo alguma coisa para agregar a vida de vocês, tá bom? Deixa o like aí, deixa o comentário Compartilhe à vontade com seus amigos Para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aí que são inscritos no canal Deus abençoe todos vocês que comentam aí os vídeos, tá bom? Deus multiplique cada vez mais as bênçãos na vida de vocês, tá bom? Assiste o vídeo aí até o final, que está muito interessante Tenho certeza que vocês vão gostar Então meus amigos, hoje eu vou passar para vocês a forma que eu utilizo para germinar semente de jaca Serve para qualquer variedade de jaca Jaca dura, jaca mole, jaca manteiga, qualquer variedade Então você vai ter que fazer o que? Vai ter que retirar as sementes de dentro da jaca, né? Você vai se alimentar e vão sobrar as sementes O que que eu faço? Eu retiro todas elas, lavo bem e deixo na sombra Em um local bem ventilado, mas na sombra Eu deixo ela secar por aproximadamente 15 dias Ela fica bem sequinha, fica desse jeito aqui E esse processo é importante a gente fazer com bastante semente Porque depois que seca, depois de 15, 20 dias Você vai fazer o que? Vai apertar ela Dá uma apertadinha assim Uma leve pressionada Algumas vão ficar igual essa daqui Elas não nascem, não germinam Então depois de seca, você vai apertar uma por uma Essa daqui Ela apodreceu Ela não germinaria Essas outras aqui Elas estão firmes Então elas irão germinar Então a gente vai fazer o que com essas sementes aqui? A gente vai pegar um vaso Ou qualquer recipiente que você tem Apenas para fazer a germinação Vai colocar terra Eu costumo utilizar três partes de terra Terra comum, não precisa nem ser tão estercada Com tanta matéria orgânica não Você vai colocar uma parte de areia E três partes de terra E vai apenas deitar as sementes Em cima desse nosso substrato Que a gente fez Uma parte de areia e três partes de terra E vai deixar em um local que pega a luz do sol Mas não pegue o sol diretamente Você tem uma varanda aí na sua casa Um cantinho ali bem ventilado também Vai deixar ela lá E vai sempre manter essa terra úmida Pode molhar por cima aqui da semente E vai manter essa terra úmida Nunca encharcada Mas sempre úmida Mas sempre úmida Com uma umidade que faça germinar essas sementes E ali por volta de 15 a 20 dias depois desse processo Você vai obter esse resultado aqui Você vai obter as sementes já germinadas Não sei se está dando para ver Acho que está dando para ver sim no vídeo Deixa eu retirar uma aqui Elas vão ficar dessa forma aqui Já começando a soltar as raízes Para soltar as folhas Raiz aqui e folha aqui Deixa eu retirar outra aqui Aqui essa daqui está até com a raiz maior Dá para ver melhor E a folha está ali por cima Depois dessa parte aqui Você vai fazer o que? Vai retirar uma por uma E vai colocar ela em vasinhos independentes Eu vou retirar essa daqui E vou colocar em um vasinho um pouco maior Não é o vaso definitivo dela Mas a gente vai utilizar para ela crescer um pouco mais Você vai abrir um buraquinho aqui E nessa parte aqui É importante você manter ainda parcialmente no sol, na sombra Para ela não pegar tanta luz solar Para não queimar ela E depois desse processo aqui Provavelmente 30 dias depois 30, 40 dias depois Você vai ter uma muda Como essa daqui Essa daqui eu fiz todo aquele processo ali Ali o caroço está ali E tem outra aqui também Para mostrar para vocês Essa daqui o vaso está maior Eu plantei na garrafa pet Essa daqui E a semente dela está aqui também Deixa eu levantar um pouquinho Essa câmera aqui Para mostrar direitinho aqui para vocês Aqui Essa daqui está bem mais desenvolvida Elas foram plantadas no mesmo dia Mas uma desenvolveu bem mais que a outra Mas é assim mesmo E deixa eu falar para vocês Para quem quer plantar a jaca em vaso Eu aconselho um vaso bem grande E você fazer sempre a poda dela Por causa que a jaca Ela não é ideal para vasos Ela cresce muito É uma planta aí que atinge 20 metros de altura Então é uma planta bem robusta Então ela gosta de local bastante espaçoso As raízes dela vão bem profundo Então se você plantar em vaso Um vaso de 100 litros De vez em quando você vai ter que fazer a poda de raiz Você vai ter que cultivar quase como um bonsai Vai ter que fazer todos esses procedimentos De poda de raiz Vai ter que podar ela bem Vai ter que ter todo um cuidado aí Se você quiser plantar em sítio É bom plantar bem afastado de casa Para fazer num pomar assim Bem afastado de casa E ela começa a produzir quando? Ela começa a produzir dependendo da variedade A partir de 7 anos Não enxertadas Plantadas do caroço A partir de 7 a 10 anos Tem algumas variedades Que já começam a produzir com 7 anos Tem outras variedades Que só começam ali Por volta de 10 anos E não adiantaria também Ela produzir antes Por quê? Porque ela nem tem caule Para sustentar isso tudo Uma planta dessa aqui Ela está Desde que a gente tirou do caroço Ela está com aproximadamente 45 dias Uma planta dessa aqui Desde retirada do caroço Até germinação tudo 45 dias Ela com os 2 anos A espessura do caule dela Com os 2 anos Vai estar mais ou menos isso aqui Isso daqui não aguenta jaca Porque uma jaca Pesa em média 15 quilos Você imagina Uma planta dessa Quando ela é adulta Ela dá por volta De 300 a 500 frutos Multiplicado por 15 quilos É muito peso Então ela tem que ser robusta Para aguentar todo esse peso Então não adianta A planta ser nova Ser fina E dar um fruto de 15 quilos Ela não vai aguentar Não vai sustentar Então eu acho que compensa Plantar pela semente Demora sim Demora um pouco Mas se você quiser Uma produção mais rápida Você pode utilizar A alporquia Ou a estaquia Para ter uma produção mais rápida Mas como eu disse para vocês Se o tronco não for resistente Não vai aguentar o fruto Porque o fruto Pesa bastante Mas eu aconselho muito Vocês plantarem Da semente Igual essas daqui Que eu estou plantando Eu não tenho local Para plantar elas todas Eu vou plantar uma Ou duas mudas Em alguns locais Aqui Mas eu não tenho lugar Para plantar todas Mas a gente faz o que? Essas outras Que eu Que eu germinei aqui Que eu vou Que eu vou passar Depois vou separar Eu vou doar para os outros Eu vou Dar de presente Para todo mundo plantar Planta em algum local Que você Que tiver aí na sua cidade Um terreno baldio Algum local Perto de floresta Porque Mesmo que você Não colha Alguém vai colher Então se ninguém plantar Não vai ter colheita E tem Eu tenho uma muda aqui Deixa eu mostrar para vocês É Mais ou menos Igual essa daqui Só que essa daqui Está fora da terra Deixa eu mostrar para vocês Para vocês veem A estrutura dela aqui As raízes Aí a planta toda Aqui as folhinhas Eu vou plantar todas Eu vou ter Umas 25 30 mudas aqui Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o joinha aí Compartilha esse vídeo Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários O vídeo ficou um pouco longo Mas eu queria passar para vocês Certinho Como eu faço E algumas informações Sobre a jaca Tá bom meus amigos Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Se você assistiu até aqui Deixa o like aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu